O surf para mim neste momento, neste momento da minha vida, é a minha paixão. A minha paixão, é o meu orgulho. Eu chego à praia a fazer surf, é a coisa que me tira o stress de dia a dia. Chego e já não sei viver sem o surf. O surf chegou aqui no fim dos anos 60. É um cálculo que terá sido em 1968. Chegaram aqui numa carrinha Volkswagen Pão de Forma, com o canguru, símbolo australiano, pintado no vidro traseiro. Cinco surfistas. Que aquilo para nós foi uma espécie de aparição. Aqueles tipos eram uma espécie de super-homens, não é? Que aquilo para nós foi uma espécie de periode! Olha, a minha vida começou a ajudar o meu pai no barco, que era, eu não queria escola, o que eu queria era mar, eu lembro-me que tinha cinco anos, seis anos e ia para a porta de casa às três da manhã porque eu queria ir para a pesca com o meu pai, eu queria ir para o mar, era aquilo que eu queria, desde miúdo sempre o mar para mim era aquilo que eu queria viver e trabalhava diariamente na pesca durante um ano e meio, dois anos e aos fins de semana, quando podia, quando estava nas minhas folgas ia dar uma linha de surf e fazia surf também. E na altura estava desempregado, andava na pesca com o meu pai e então andava ali um bocado na corda bamba na minha vida e comecei a, juntei-me e comecei a aproveitar uma oportunidade para começar a crescer e foi aí que a minha escola começou a surgir. Eu sou dos Estados Unidos, nasci no costo-leste dos Estados Unidos, mas com dez anos mudei para a Califórnia. Fim de, quer dizer, o fim do verão de 78, ou seja, o fim da minha viagem para a Europa, eu tive seis meses ou todo de viajar pela Europa fora, os últimos três meses em Portugal. Foi o sítio que eu mais gostei e pronto, acabou o meu Europass e estava a acabar o dinheiro e esse país era muito barato na altura. E vi que havia ondas cá e ondas boas com pouca gente e a gente que encontrei era toda, rapaz, muita boa gente e tal. São ligados. Não há um sem o outro. O surf aqui é fantástico, nesse país. Foi a razão que eu fiquei cá, fiquei cá, casei, tenho dois filhos, tenho uma neta, pronto, isso é a minha terra hoje em dia. Portugal, mas é tudo por causa do surf no fundo. O surf e o mar que nós temos aqui. Essa peça da costa atlântica é mágica. E nesta costa toda temos muitas ondas fabulosas. Temos condições o ano todo. Sempre que faço uma onda boa, quando acabo, não consigo virar o sorriso na cara. É uma sensação muito boa. Ver que aquilo que fizemos foi sentir-nos bem. Tchau, tchau, tchau. Amor Saúde E paixão E 아까 track de volta do surf no cura-opsas Evoa E aí 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 Obrigado.